Estamos hoje efetuando diagnóstico no veículo Ford Fiesta. Ao utilizar o scanner foi constatado problema do sensor de oxigênio, sonda lambda. Foi instalado o equipamento que faz diagnóstico no sensor de oxigênio. Notou-se que sua função estava correta e atuante. Foi iniciado um teste mais aprofundado. Ao instalar no conjunto Space Test, equipamento esse que simula o motor em funcionamento, mesmo estando parado, ele gera um sinal de rotação indicando bobina, ignição, no modo geral, como tivesse motor atuante. Foi instalado quatro centelhadores no local das velas. Um dos centelhadores não gerava centelha. Se aprofundando na pesquisa, foi constatado deficiência num cabo de vela, que foi substituído e foi solucionado o problema. Qual foi a interpretação do problema? O bico injetor do cilindro que estava inoperante com a ignição, injetava combustível dentro do coletor de escapamento. O modo, por sua vez, avaliando a mistura rica, interpretou-se que era o problema na sonda lambda, indicando a sua troca. Cai aquela dica, antes de substituir um componente, faça uma verificação correta. Poderia ter trocado uma sonda que tem um custo elevado por um defeito que não é a mesma. Fica essa dica do 100% do motor para vocês aí.